E eu tô chateado que nós tão perdendo mais um menino do América que é lateral-direito da seleção, viu? Ah, para, gente! Nós estamos perdendo nada no meu quintal, Leopoldo Siqueira, a gente tinha que ter pegado. Não, Leopoldo, não, tá sendo bloqueado, conta atrás de conta lá, tá devendo décimo terceiro, entendeu? Tá tentando vender shopping, toda vez que cai alguma coisa na conta, tem bloqueio e quer conversar sobre comprar menino. Me ajuda aí, velho. Agora terceiro clube mais valioso, considerando elenco, estádio, CT, clube social, sede de luz, aqui no centro da capital mineira, então é o terceiro clube mais valioso do Brasil. De tudo que você falou aí, 50% não vale de nada na hora que você vai vender, porque o que é de associação você não repassa em venda, não tem valor nenhum nisso. Reforço do América, aí os caras começam a discutir outra coisa. Eles mudam de assunto, né? Mas ele representa o América, ele representa o Flamengo, o Corinthians, observem só, gente, tudo que eu falar do Atlético aqui, o Gão vai ficar dodói, tá machucando, cada tijolo que a gente coloca na Arena MRV machuca um pouquinho mais esse menino. Leopoldo, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem um recorde no Mineirão de 76, Cruzeiro e Bayern. Foram os atleticanos que foram lá pra ver o Disseu jogar contra o Franz Beckenbauer, contra o Gerda Miller, que é a turma toda. Depois vestiu camisa de Borussia Dortmund, vestiu camisa de Boca. Pra falar que era campeão de alguma coisa, usou CDzinho de Série B pra falar que era bicampeão brasileiro. Além disso, meu querido, ainda usou o Estudiantes. O Fael foi guia turístico do Estudiantes pra galera visitar a CT lá. Ah, para, velho, vai conversar sobre isso aí. Ele falou que nós torceu pro Borussia, pro Estudiantes, pro Bayern, todo mundo foi campeão. Eles torceram pro Olímpia, pro Niu, todo mundo que perdeu pro Atlético, então nós vamos ser mais pequenos. Uma vez na mão, o resto, tudo deu certo. O Fael começou, é, começou de uma notícia do América, né? É verdade. Então, isso é normal. Normal, né? Quando o maior clube de Minas Gerais, o mais estruturado, tem uma notícia, os outros dois, eles ficam. Ficam assim, né? Ó, Léo, mas sabe o que eu acho engraçado, o Fael falou assim, ó, o Olímpia e não sei o que, então, ele falou uma vez na história, velho, ele não tem outra pra contar, não. Tem, o Flamengo aqui, vocês levaram a ver lá na semana também. Uma vez na história. Sempre, sempre, que eles encostam da rua. Uma vez na história, tem uma nada pra contar.